Pátio cheio de automóveis pra você, nacionais, importados, ou seja, o carro que você procura classificar vai atrás e com certeza vai encontrar, né? Sim, pra quem quer economia agora, um Uno Mille. Carro novíssimo, impecável, ano 2004. Super oferta, hein? Era R$ 13.000. Era. R$ 10.990, tá? E a gente parcela em 12 vezes sem juros no cartão de crédito também. Preço bom. Com certeza. Ponto Atrativ, ano 2012. Carro completasso também, branco, hein? Olha só que carro bonito. R$ 33.490, carro completão pra você, tem financiamento nesse carro também. E o Logan, Logan Autentic, excelente porta-malas pra quem quer economia, 1.0 flex, ano 2008. Era R$ 17.000. Agora? R$ 15.990, pra fazer um excelente negócio, também parcelamos pra você, financiamento e aceitamos seu carro na troca. Facilidade, classificado pra você, endereço e telefone. VocêDeCarro.com é o nosso site, nosso endereço em Campinas, rua Carolina Florencia, número 410, aqui no Guanabara. Telefone 32436665. E pra quem quer usar o WhatsApp, facinho, fala com nossos consultores pelo VocêDeCarro.com barra WhatsApp. Classificados. Acontece. Acesse vocêdecarro.com Acesse vocêdecarro.com Acontece. Acontece.